Sofro, sofro, testando, sofro. Rapaziada, quero fazer um agradecimento para todos os que estão no Churrasco, a gente está trazendo a seleção brasileira para salvar o seu filho. Vou passar para vocês, cada um, para quem não conhece, é meio difícil, mas quem não conhece, então de lado para a cara, quero apresentar para vocês o Vininho. Vininho. O Vininho é um fã. Queça. O Vininho, o Flanco. O Alex. O Alex. O Patu. é o onze Tatu é o oito Moretti é o quatro Marcelo Sá Líndio Fule, fule, fule Pula Pula O meu futebol Meu futebol Meu futebol, meu futebol Meu futebol, meu futebol César Laguna César Sampaio Rapaziada, deixa eu só falar um pouco É muito orgulhoso dizer com vocês É verdade, não é? A gente fica arrasando cedo Já rodaram o mundo aí Então é muito orgulhoso dizer com vocês É muita necessidade Quero agradecer a Deus Por proporcionar isso Eu tenho mais Então é muito orgulhoso Nós estamos aqui Não, não, não Não, não. Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Bom gente, o Banco Vinícius tá aqui. O Banco Vinícius é o mais famoso que eu tenho. O Banco Vinícius tá aqui. Gente, eu... Com muita humildade, eu resolvi fazer um papelzinho aqui. Para a gente poder pegar quatro. Quatro pessoas que eu acho que... Umas pessoas que são importantes na vida da gente. É... É claro que esse povo que tá aqui, os dois, os dois, o outro em casa. A prova dela sendo como meu valor, a gente tá ali no chão. Então, falo daquilo daquilo. E não é fácil, tá bom. O Banco Vinícius tá aqui. O Banco Vinícius tá aqui. Falou, Japinha! Fazer algo, deixa eu falar com você. É... 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 Uito, isso aqui é a seleção de caçapalos? O Gato ao vivo aqui no Jequitibaca, Sao Paulo, São Paulo, eu vou transmitir esse jogo para vocês, aqui estão o pessoal de São José dos Campos. O Gato ao vivo aqui no Jequitibaca, Sao Paulo, eu vou transmitir esse jogo para vocês, aqui estão o pessoal de São José dos Campos. Aplausos. 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 A transmissão ao vivo aqui do Clube Jequitibá Caçapaba Depois eu deixo para vocês lá na descrição do vídeo Eu deixo para vocês lá o endereço do Clube Jequitibá Caçapaba Muito obrigado e vamos nos divertir Vamos fazer, obrigado Agora os jogadores se cumprimentam Os jogadores se acendam Obrigado 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.